Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui quem fala é o Renan Fernandes e hoje faremos review da Atômica DC Essentials DC Essentials, ela é de 6 polegadas Ela é a versão da Terra 3 do Atomo, que é o Ray Palmer Ray Palmer da Terra 1, ela é a Honda alguma coisa Ela é do Sindicato do Prime, da Terra 3, ela é a versão do Atom da Terra 3, só que é vilã, é maligna Olha como ela é linda, olha a detalhada, peituda pra caralho Olha o rosto detalhado, olha o rosto mais detalhado, tem um óculos aqui Ela não tem caixa, porque eu comprei Luzi né, ela na caixa, o nego queria 400 pontos, não dá né Nós estamos numa crise, não tem como, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá né Bom, vamos para as articulações Ela, ui, uixi Maria, tá meio dura aqui Ela levanta o braço até aqui né Até a rotatória de bíceps, tríceps né Ela flexiona o cotovelo até aqui né, tem uma articulação boa né Ela vai até aqui no peito né, pra frente Até assim pra trás né, ela não rotaciona por causa do cinto né A perna dela vai até aqui atrás né Ela não vai muito pra frente, não sei porque, eu não vou forçar muito Eu não quero quebrar, porque ela é muito bonitinha, tadinha É, o tornozelo vai pra frente e pra trás, vai pro lado um pouquinho só Tem rotatória né, de tornozelo, ó legal Metido Marvel Legends E, uixi Maria A cabeça não gira por causa do cabelo né Não vai pra frente e pra trás Por causa do cabelo E aí, vocês gostaram da personagem? É só colocar Atômica né, o nome dela é Atômica Terra 3, Sindicato do Crime E ela é foda, ela é meio sadomasoquista, gosta de assassinar crianças e não sei o que Totalmente diferente do Ray Palmer né, que é um herói né É o Atômica da Terra 1 Ó, mas ela tem um rabetão do ano aqui ó Rapaz mano Ó Mas eu gostei, o cinto né, de utilidades estilo Batman né Aqueles né Acho que não é igual Batman mas Ah, eu amei, achei ela pequenininha mas vendo assim ela é bem detalhadinha, bem bonita Ela só é pequenininha mesmo mas ó, ela é magnífica Não tem, não tem o que reclamar dela Ela não quer ficar em pé, mas ela tava ficando em pé e agora não quer mais, não sei porque Agora ficou ó Bom, vamos fazer comparativos agora né, pessoal Comparativo com o Senhor Incrível da Mattel Que legal Você vê que ela é uma criancinha perto dele ó Ela é Mirim perto dele ó Muito criancinha Comparativo com a Monet Dos X-Men, Monet Saint Croix dos X-Men É, ela é só um pouquinho maior né Não é tão grande assim não Vai ficar na Marvel Legends, não é 6 polegadas Comparativo com essa coisa que eu amo demais, Felicia Hard a.k.a. Black Cat ó Lindas né, lindas 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 Comparativo com a Shihuki da versão quadrinhos ó Comparativo com a Shihuki da MCO Comparativo com a Shihuki da MCO E ó E ó Você vê que Um pequenininho pequenininho perto das duas, tadinha Mas é um amorzinho E aí, vocês gostaram galerinha ? Vocês gostaram? Se gostaram deixa o like, se não gostaram deixa o like também, curta, compartilha, manda pros amigos, inimigos, pra vovó, os amigos de infância, da escola, o que for. E escrevam nos comentários se vocês conhecem a personagem, escrevam o sobrenome dela que eu esqueci agora, me fugiu da memória, eu sei que o nome é ronda, é ronda alguma coisa, mas o sobrenome esqueci agora, e ela é da terra 13, criminosa, letal, 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 mas ela é linda, você vê que ela é obstinada, ela se infiltrou na liga da justiça só pra poder liberar os amigos dela do sindicato do crime, escrever, como ela é leal aos amigos. Mas bom, eu vou ainda nessa, se vocês gostaram já sabem né, e deixa o like, compartilha, faz tudo que vocês puderem, por favor. E nós nos vemos no próximo vídeo tá bom? Ainda temos mais alguns reviews aí, que tem muita coisa chegando ainda, que eu não sei o que tá acontecendo, desde novembro pra cá, o preço das coisas, dessas action figures tá caindo muito, assim, não sei, não sei por que se tá encalhando, não sei o que tá acontecendo, mas aí, estamos aproveitando né, porque ué, essa aqui foi 150, essa aqui foi 100, o cara fez 100, essa também foi 150, que é a única né, não tinha, tinha só um cara vindo lacrada, essa solta, mas ela tá impecável né gente, ó, não tem um detalhe, não tem um defeito ó, esse, ó, não tem um defeito mano, cabelo, tá tudo impecável, é como se tivesse novo né, mano, não tem, eu não tenho o que reclamar, a nota que eu dou pra ela é nove, nove, só porque eu não dou 10, na época é meio mirradinha pequenininha né, mas, é belíssima, eu amei a personagem, eu amei o personagem, e ela é peituda ó, peitudo peituda, é assim que tem que ser a pola Santana, é só as peitudas, hahaha, bom, nos vemos no próximo vídeo, e até lá, tchau tchau, boa sorte!